Um novo retrato do Brasil foi traçado na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, ou PNAD Contínua, realizada pelo IBGE. Os últimos dados mostram que o fornecimento diário de água chega a quase 87% dos domicílios e que ampla maioria das casas tem banheiro de uso exclusivo. O esgotamento por meio de rede geral ou fossa ligada à rede já alcança 66% das residências. Contudo, há diferenças significativas entre as regiões brasileiras. Em termos de esgotamento sanitário, a gente vê que na região sudeste o percentual já é bem bom, está em torno de 90%. Mas para as regiões norte e nordeste, requer mais investimento de infraestrutura, que o percentual de domicílios que tem lá a rede geral ou a fossa séptica ligada à rede geral ainda está em percentuais abaixo da metade dos domicílios. Então ainda há muito o que fazer. Em relação à energia elétrica, é quase totalidade já. A maior parte, acima de 99% em todas as grandes regiões, tem energia elétrica fornecida pelo serviço da rede geral. A pesquisa também mostra como brasileiros se vê. As pessoas que se autodeclararam brancas caiu 2,4% em 2017 se comparado a 2012. No mesmo período, a população preta e parda cresceu. Segundo os especialistas, isso é reflexo de políticas afirmativas que têm mudado a forma de como a gente se percebe. O uso de tecnologia também foi pesquisado. Enquanto os telefones fixos diminuíram de 34,5% para 32,1%, a quantidade de domicílios onde pelo menos um morador tem celular aumentou de 92,3% para 92,7%. Também cresceu em 40% o número de domicílios com acesso à internet pela televisão, superando 7 milhões. Esse acesso à internet vem mudando dentro do domicílio. Esse aumento da televisão está associado a questões da mudança do sistema analógico para o sistema digital de TV, que as pessoas vão adquirindo as televisões, as smart TVs que tenham acesso, que atende tanto a questão do desligamento do sistema analógico quanto ao acesso à internet.